A minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Com Maria nós queremos celebrar as misericórdias do Senhor, porque a misericórdia do Senhor é de geração em geração sobre os que o temem. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Vamos à fonte da misericórdia juntinhos. Só bem, São Padre Elisson. Deus te abençoe, que bom estarmos juntos nessa tarde, nessa quarta-feira, o dia em que a igreja celebra Nossa Senhora do Rosário, considerada como Nossa Senhora das Vitórias. Foi uma festa instituída por Pio V, exatamente tendo em vista a Batalha de Lepanto, onde os cristãos, através da força do Rosário, não permitiam que os turcos otomanos tomassem conta da Europa. Então, a grande vitória é dedicada à Nossa Senhora e é ela, a Virgem Maria, quem quer nos ajudar a exatamente a vencer todas as batalhas que nós, todos os dias, nos empenhamos. E hoje, de maneira muito especial, contamos com a esposa e com o esposo. Hoje é dia também que nós pedimos a intercessão de São José, para que principalmente aqueles que estão desempregados, com o desejo da aposentadoria, o tempo certo da aposentadoria, até mesmo aqueles que estão doentes, precisam receber algum benefício. Nós queremos apresentar hoje, contando com Nossa Senhora do Rosário e também com o glorioso São José. E padre, providencialmente, o mês de outubro, a ejaculatória que Santa Faustina rezava e que nós rezamos nesse mês de outubro é Maria, uni-me com Jesus. Que coisa boa. Bonito. Então, vamos mais uma vez dizer, Maria, uni-me com Jesus. Nós pedimos a intercessão de Maria Santíssima, a Mãe de Jesus. Que providência, neste mês de outubro, em que nós celebraremos dia 12, a Padroeira e Rainha do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Neste mês, nós vamos rezar. Maria, uni-me a Jesus e que Nossa Senhora, uni-me com Jesus. Que nós possamos estar unidos com Jesus. E especialmente nessa hora, que é uma hora de intercessão. Nós rezamos uns pelos outros. Tantas pessoas, neste momento, apresentando as suas intenções. E nós estamos unidos, intercedendo um pelos outros. Vamos apresentando as nossas intenções de hoje. Eu, como sempre, já começo saudando todos aqueles que enviaram para nós as flores. Enviaram para nós, não. Enviaram para Jesus. Normalmente é para Jesus, esses dias foram para Santa Faustina. E é assim que nós vamos apresentando também os testemunhos. Porque muitas pessoas enviam em gratidão, em agradecimento a Jesus pelas graças alcançadas. Como aconteceu com a Ana Cecília Monteiro. Ela enviou o Santuário do Pai das Misericórdias, em agradecimento pelas graças alcançadas em sua família. Jesus misericordioso foi muito generoso com tudo o que tem nos concedido. Rezo todos os dias com a minha mãe e nunca perdemos a esperança de dias melhores. E ela termina dizendo, Jesus, eu confio em vós. Em oração para alcançar hoje uma graça na vida da Líbia. Jesus, eu confio em vós, Santa Faustina e São José, intercedendo. São de Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro. Por uma graça alcançada, Maria Eduarda, agradecendo também desta mesma cidade. Manda essas rosas em ação de graças ao emprego alcançado. Após pedir no terço da misericórdia. Olha que benção, Padre. Quem enviou foi a Letícia. Sempre que vocês enviarem, eu vou dar uma dica. Vocês coloquem, por favor, o nome completo e a cidade. Porque assim nós conseguimos dizer exatamente o testemunho. E você vai falar assim, ah, é o meu testemunho mesmo que chegou. Também aqui recebemos um buquê. Boa tarde, Dani. Sua bênção, Padre Elison. Assisto o terço todos os dias. E agora com a pandemia, meu marido, meus filhos e netos também estão conseguindo assistir. E isso me deixa imensamente grata. E estou enviando essas flores em agradecimento a muitas graças. O meu nome é Terezinha de Fátima. DT Jorge. E sou de São Sebastião do Grama, interior de São Paulo. E maravilha. Também, boa tarde, Dani. Boa tarde. Ela enviou um buquê de rosas vermelhas e amarelas. A sua bênção, Padre Elison. Deus te abençoe. Meu nome é Maria Nildete. Moro em Guarulhos, São Paulo. Quero testemunhar uma das muitas graças recebidas. São muitas, mas hoje em especial agradeço a Deus. Nossa Senhora e Santa Faustina, pela graça alcançada. Tenho dois filhos maravilhosos. Batalham muito desde os 14 anos. E trabalhando durante o dia e estudando à noite. Meu filho mais novo, o Tiago, já casado, trabalha em um banco. E precisou fazer uma prova muito difícil. E também muito cara. Rezei muito pedindo para que ele conseguisse passar nessa prova. Todos os dias, no Terço da Misericórdia, junto com vocês. Na segunda-feira, dia 5 do 10, pedi com todo fervor a Jesus e a Santa Faustina e Nossa Senhora. Que ajudassem meu filho. Ele fez a prova ontem e graças a Deus ele passou. Por isso estou enviando essas flores e também o meu testemunho. Em forma de gratidão. Que maravilha. Maria Nildete, de Guarulhos, São Paulo. Rosiane, tenho 33 anos, moro em Belo Horizonte. Gostaria de contar o meu testemunho. Eu tive câncer de mama em 2016, com 29 anos. E tirei a mama direita, fiz o tratamento de quimioterapia. Durante as sessões, conheci o Terço da Misericórdia. Através de um grupo católico que sempre rezava no hospital. Com isso, passei a rezar o Terço em todas as sessões. O que me sustentou durante esse momento difícil do tratamento. Graças a Deus, fui curada. Esse ano mesmo, com a pandemia, fiz a cirurgia de reconstrução da mama. Pedimos pela minha cirurgia na hora do Terço. E graças a Deus, correu tudo bem. Hoje envio as flores para agradecer a Jesus misericordioso. Por todos os milagres que ele realizou em minha vida. Através da canção nova. Rosiane Faria. Olha que bem São Padre Welles. Bendito seja Deus, que seja um testemunho que possa motivar você a confiar. Trago um outro testemunho da Neia. Ela mandou para o nosso Instagram do Santuário do Pai das Misericórdias. Ela disse, boa tarde. Vou agradecer ao Pai das Misericórdias pela porta de um emprego que foi aberta. Estava desempregada há bastante tempo. Porém, comecei a rezar o Terço da Misericórdia em maio deste ano. E no dia 17 do mês passado, ela foi chamada para um emprego temporário. Ela só tem a agradecer. Ela disse que continua rezando o Terço da Misericórdia, não às 15 horas, mas quando chega do trabalho. Porque agora, graças a Deus, está trabalhando. É um emprego temporário, mas ela tem fé que vai começar a trabalhar logo, logo no emprego definitivo. Hoje, quero me unir à família da Márcia Regina. É o sétimo dia dela. Quero rezar pela alma dela e suplicar as bênçãos e a graça de Deus. Também quero colocar o tio da funcionária nossa lá da faculdade, que está com a Covid, está na UTI. Ela não deixou o nome dele. Mas eu quero colocar para a recuperação também do Hideki. Mandar um abraço para a família dele. Quero mandar um abraço hoje para a Fatinha e José Nunes e família. Que ele nos acompanha, sabe de onde, Dani? De onde? De Boston. De Boston, nos Estados Unidos. Um abraço para todo mundo dos Estados Unidos. Então, Fatinha e José Nunes. Quem pediu foi a dona Helena. A esposa do seu Luiz pediu para eu mandar esse abraço. Então, quero me unir e mandar esse abraço. E rezar por vocês e com vocês. Maravilha. E eu apresento aqui agora também, veio aqui ao Santuário do Pai das Misericórdias, para as Santas Missas. A Mari Lise, ela é de Canas, aqui pertinho de nós. E ela veio hoje agradecer a Jesus pelo milagre que ele fez na vida do seu filho, Robson Luiz. Ele teve que fazer um transplante de fígado. E graças ao bom Deus, ela disse, deu tudo certo. Eu vim aqui agradecer por tudo que Jesus fez na vida dele. Hoje eu tenho tantas graças para poder dizer. Mas ela pede que continuemos rezando pela recuperação do Robson Luiz. Então, nós rezaremos aqui com toda confiança. Vamos para os aniversariantes. Tem aniversário aí na sua casa hoje? Lá na minha família tem aniversário hoje. Meu abraço grande vai para o Lucas. Lá na Vila da Penha, no Rio de Janeiro. Meu primo fazendo aniversário. Que Deus o abençoe muito. Também fazendo aniversário Eunice da Cunha, do Arte Pereira. E oração por Mauro Vicente Roque, José Francisco de Assis Neto e Sílvia Andrade. Apresento os aniversários da Andréia Gisele, nossa irmã de comunidade. Andresa, que trabalha na nossa faculdade de Canção Nova. Albrino Moura, da Casa de Missão de Cuiabá. Maria de Lourdes, nossa irmã de comunidade, está lá em Fortaleza. Um abraço apertado para ela. E eu quero colocar também, agradecendo a Deus por esses dias, celebrou os seis aninhos do pequeno Arthur. Os seus pais e sua irmã, a Paula, Francisco e Lívia. Eles rezam por ele. E nós continuamos rezando pelo Arthur, pelo tratamento dele. Pedindo a Jesus que cada vez mais a sua saúde seja restabelecida. E também pelos 44 anos de Valéria de Araújo, da Alcol. Ela mora em Ponta Grossa, no Paraná. Também queremos apresentar aqui a saúde do nosso companheiro de trabalho, o Calé. Pedimos a Jesus misericordioso que o visite neste momento. Vamos para a meditação, Padre Elson. O Padre Elson já está preparado com o diário nas mãos. E quem está em casa, já está com o seu diário nas mãos também, né Padre? Vamos lá, o parágrafo hoje é 294, aqui do Diário de Santa Faustina. Se você tem, vamos pegar juntos. Essa semana nós estamos meditando a respeito da confiança. Então, o parágrafo 294. Esse parágrafo também está citado no pequeno manual. Só não recordo a página. Mas aqueles que têm o pequeno manual também podem pegar na parte da confiança. Que logo nas primeiras páginas está dizendo lá sobre a confiança. Em determinado momento, o Senhor me disse, procede como um mendigo, que quando recebe uma esmola maior, não a recusa, mas antes a agradece efusivamente. Também tu, se te concedo graças maiores, não te excuses dizendo que és indigna dela. Eu sei disso, mas antes fica feliz e alegra-te e tira tantos tesouros do meu coração, quanto puderes carregar, porque então me agradas mais. Eu digo-te ainda uma coisa. Extrai essas graças não apenas para ti, mas também para o próximo. Isto é, encoraja as almas com as quais convives, a confiança na minha infinita misericórdia. Oh, quanto amo as almas que têm plena confiança em mim. Tudo farei por elas. Então, em primeiro lugar desse parágrafo, 294, Jesus disse para Santa Faustina para ela proceder como um mendigo, que quando recebe muito, não fica insatisfeito. E não fica dizendo, olha, eu nem preciso, não. Ele sabe da sua necessidade. Então, ele abre a mão para receber muito. E ao mesmo tempo, a segunda atitude é uma atitude de agradecimento. Quem recebe, precisa também agradecer. Você costuma agradecer das pequenas e das grandes graças que Deus realiza na sua vida? Depois, Santa Faustina está dizendo para nós realmente encorajarmos uns aos outros para crescermos na confiança. Porque o Senhor ama as almas que têm plena confiança nele e tudo ele fará por essas almas. Então, aqui no texto da misericórdia, eu estou motivando vocês através da leitura desse parágrafo. Está em negrito, foi o próprio Jesus que falou com Santa Faustina. Mas também nós podemos animar uns aos outros na confiança. Quando você encontrar alguém desanimado, alguém que está vivendo alguma situação tão difícil, anime essa pessoa a viver a confiança. Dani, você confia em quem? Em Jesus. Além de Jesus, uma pessoa humana. O Augusto. O Augusto. Por que você confia no Augusto? Porque ele testemunha que ele está sempre comigo. Ele me dá confiança de que ele está sempre comigo nas minhas necessidades. Pergunto para você que está em casa agora. Em quem você confia? Aí você pode dizer agora. E por que você confia nessa pessoa? E você vai responder também. Uma outra pergunta que eu lhe faço é. O que é confiança para você? E você, nessa tarde, pode responder. E eu anotei aqui, algumas realidades de quem confia em Deus. A Dani diz que ela confia em Jesus. E realmente, a nossa primeira confiança está nele. Mas também nós confiamos nas pessoas. Lembra que eu falei ontem, até brinquei. Alguns até disseram que gostaram. Eu tenho imitado os pilotos. Mas a nossa confiança em Deus, demonstra o nosso amor. Quem confia em Deus, o ama acima de todas as coisas. Uma segunda atitude também de quem confia em Deus, é uma pessoa submissa a sua palavra. Porque como falar que eu confio em Deus, se eu não obedeço também a sua palavra, os seus mandamentos. Se eu não obedeço também, até mesmo diante das promessas que Deus me faz. Na palavra de Deus, o Padre Jonas nos ensinou o método do estudo bíblico. Quantas promessas tem ali na palavra de Deus. E às vezes eu não confio na palavra. Não obedeço, até mesmo diante das promessas. Quem confia em Deus, cresce na fé. Confiança e fé caminham juntas. E quem confia, vive em alguns frutos. Quais são os frutos da confiança? Anotei aqui. Não teme o futuro. Nem o meu futuro. Nem o futuro daqueles que me são caros. Quais são os outros frutos da confiança? É uma pessoa alegre. Alegria é um fruto da confiança. É um fruto do Espírito Santo, mas também é um fruto da confiança. Quem confia, vive o fruto da paz interior. Ontem Jesus disse, Marta, Marta, tu te inquietas por tantas coisas. Quem confia, não perde a paz interior. Marta aprendeu, por isso que se tornou a Santa Marta. Quem confia, tem como fruto não viver tão ansioso e preocupado. Mas cresce na confiança. Eu falei que eu ia brincar com o Elias, hoje eu não vou brincar com você não, Elias. Eu ia até no Elias e perguntar aqui no nosso cinegrafista. O que é confiança para você, Elias? Em quem você confia? E assim por diante, eu poderia passar o microfone para cada um dos nossos cinegrafistas. O Iago, o Leozinho. Vamos crescer nessa semana na confiança. Confiarmos em quem está próximo de nós, precisamos. Nossa vida não se faz sem confiança. Nós confiamos agora nos cinegrafistas que estão fazendo boas imagens. Nós confiamos naquele que está lá operando o áudio. Nós confiamos nos que estão fazendo corte de imagem. Nós confiamos em tantas realidades, mas cresçamos a confiança em Deus. Ele não nos aponta, não nos desampara. Cresçamos realmente nessa confiança. Anime uns aos outros para a confiança. Foi o que disse hoje no diário, nós queremos fazê-lo. Amém, é isso mesmo. Você que tem o pequeno manual, está na página 25. E nós podemos dizer, Ó, quanto amo as almas que têm plena confiança em mim. Tudo farei por elas. E é tudo, né? E tudo é tudo. Já dizia o Padre Jonas, tudo é tudo. Vamos então com grande confiança, rezar o Terço da Misericórdia. Mais uma vez, apresentando todos os desempregados, aqueles que têm alguma causa na justiça, aqueles que estão rezando e pedindo a Deus a graça da aposentadoria. Já trabalharam bastante, está na hora de descansar. Rezamos também por aquelas pessoas que estão batalhando por um concurso. Tantas pessoas estão estudando agora por causa disso. Que Deus abençoe cada um e cada um dos projetos. Quero rezar também por aquelas pessoas que estão acompanhando agora. Que estão dizendo assim, Eu estou rezando pela minha situação financeira, porque eu estou muito apertado. Que Deus possa dar a graça de você desapertar. Pedir a Jesus através da intercessão de São José. Para que Ele providencie todas as coisas e te dê muita sabedoria para administrar os bens da terra que Deus já te concedeu. Vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Dende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Dende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Dende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, dende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, dende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, dende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, dende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, dende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, dende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, dende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Apresente a água, os objetos de devoção e piedade, hoje a carteira de trabalho, também todos os seus exames que você está preparando para levar para a perícia, os currículos. Nós pedimos hoje a intercessão do glorioso São José e também de Nossa Senhora do Rosário. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Trago rapidamente o testemunho do Nélio de Manaus, no Amazonas. Ele disse assim, dia 13 de julho eu dei entrada na minha aposentadoria e pedi a Jesus que providenciasse a aprovação do meu processo. Sem nenhum obstáculo ou problema surgisse, pois haviam alguns problemas em relação às empresas em que eu havia trabalhado e estava temeroso pela situação. Também pedi que se Ele me atendesse, eu me tornaria sócio da Canção Nova. Deus mostrou Sua providência no dia 29 de julho. Recebi a mensagem do NSS me informando que o meu pedido havia sido aprovado. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus, que maravilha. Com essa certeza, dessa mão misericórdia de Deus que nos alcança, nós ficamos por aqui, mas amanhã nós nos encontramos de novo às 15 horas. Vamos dizer juntos, Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! 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 Tchau, tchau.